É nóis de Beto mandando em pista, olha ele aí! Hoje é só rariquem, hoje é só rariquem Aproveita hoje porque amanhã não tem Tiago Bravo e Guerra Neto explodindo a banca Eu dormi liso e acordei rico Apostei cinquenta no tigrinho Que virou mil, depois mais mil Aí a minha banca explodiu Será que eu pago a luz? Será que eu pago o gás? Paga porra nenhum, eu vou fazer o que o rico faz Hoje é só rai ninguém, hoje é só rai ninguém Na churrasqueira de tijolo hoje a picanha vem Hoje é só rai ninguém, hoje é só rai ninguém Aproveita hoje porque amanhã não tem Hoje é só rai ninguém, hoje é só rai ninguém Na churrasqueira de tijolo hoje a picanha vem Hoje é só rai ninguém, hoje é só rai ninguém Aproveita hoje porque amanhã não tem Olha o tigre, olha o tigre, olha o tigre Amém